Fala pessoal, beleza? Aqui é Dermelo, mais uma missão do jogo Fishing Planet. Se você chegou até aqui já é experiente, então não vou entrar muito em detalhes sobre os equipamentos, vou apenas mostrar os locais e os spots dos peixes capturados, ok? Então preste atenção no clima, horário e escanazol de cada captura, beleza? Vamos nessa! Tchau! 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 Tá aí, mais uma missão finalizada. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se não é inscrito, fique à vontade, pode se inscrever, será muito bem-vindo. Valeu e até a próxima. Abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho